E aí galera, Conrado falando E como prometido, hoje eu volto aqui pra vocês com um vídeo sobre um MMO gratuito O nome desse MMO é Dragon Nest, como deu pra ver no início do jogo Ele é desenvolvido, foi criado pela Xanda Games e pelo Identity E ele tá sendo distribuído globalmente pela Cherry Credits Eu não acho que tenha servidor no Brasil ainda Nem sei se vai ter, deveria ter porque esse jogo é muito bom Aí, Dragon Nest Então, aqui a tela dos servidores Agora tá tudo cheio, agora são 10h15 da manhã 11h15 de horário de Brasília e tá tudo cheio, eu não sei porquê Quando eu entro à noite tá vazio Já tenho dois personagens nesse servidor, dá pra ver que tem três né Eu vou pegar esse servidor aqui que não tá tão cheio, talvez não tenha fila pra entrar É, não tem E eu tô preocupado porque eu tô achando que vai dar lag Então, nesse jogo temos quatro classes e elas são bloqueadas por... Ah, gênero né, sexo Temos a Arqueira, a Maga, o Guerreiro e o Clérigo E o Clérigo e o Guerreiro são homens, Maga e Arqueira, mulheres Duh, vocês tão vendo Nesse caso eu vou criar aqui um guerreiro rapidinho Aqui ficam os stats do personagem e aqui tem mais ou menos pra você escolher Ou como você quer criar ele, vou pegar esse cabelo, porque é o cabelo... Bem... Não, vou pegar ele mesmo O cabelo mais estranho possível, vamos fazer ele loirinho Ahn, pegar uma cara... Pegar essa cara Deixar ele negão? Não, deixar ele branquelo mesmo Olha o... azul Beleza, aqui a gente pode escolher a roupa Eu achei estranho no início a gente poder escolher a roupa, mas depois eu até entendi porquê É que no meio do jogo A gente simplesmente... É... Ah, esse botão... Não tem como girar o personagem, a gente só pode apertar esse botão de Rotate Que o cara vira Na verdade funciona com todos eles Colocar o nano aqui com o Radon Então vamos começar Bom, eu acredito que você pode ter três personagens Slots pra três personagens Pelo menos foi o que eu entendi da outra... No outro servidor Aqui tem os botões pra sair do jogo Servidor, começar o jogo, criar um novo personagem e deletar ele Mas como a gente não quer deletar nem nada, vamos começar Aqui... Ah, ele oferece um serviço pra você fazer uma... Uma segunda senha pra dar mais segurança pra sua conta Então eu não tenho ainda e não vou fazer Quem sabe eu faça depois E aí tem o sistema de canais Dentro do servidor é dividido em canais Que é pra diminuir ainda mais a população É meio estranho isso, mas funciona muito bem Eu vou tentar falar um pouco dos sistemas do jogo Depois que eu fizer a introdução Porque eu não sei nem se vai dar tempo de fazer uma instância Eu só vou passar 15 minutinhos jogando E essa tela de loading tá comprida pra caramba Eu vou pular um pedaço dela no vídeo Aí, voltamos E agora tem uma ceninha de introdução Eu achei legal que tem algumas cenas durante o jogo E aparece o seu personagem mesmo nas cenas Legal, tem alguém falando comigo na Steam Bom, é o seguinte Aí tá aí na tela A gente se move usando WASD É o bom e velho WASD E pula com uma barra de espaços A gente mexe a câmera só mexendo o mouse E a gente ataca clicando Esse é um jogo de ação Pra quem já jogou Elseworld ou Grandchase Lembra bastante, mas esse é 3D E eu achei um jogo excelente Bom, vou mostrar aqui um pouquinho os menus Apertando CTRL você consegue soltar o seu mouse da mira E aí você pode usar os menus Aqui a gente tem menu de eventos Quando tá tendo algum evento Chat Eu não entendi como funciona o chat Eu não sei usar Quem depois quiserem ver Informação de personagem Ah, como eu falei A gente não pode mudar essa roupa Só se a gente compra costume Que é fantasia De acho Vou fechar o Steam Peraí galera, já volto Bom, voltei Tudo bem que não chegou a interromper nada Mas não chegou nem a aparecer a mensagenzinha do Steam Mas o barulhinho é chato pra caramba Então, você tem que comprar fantasia Pra comprar fantasia você compra no shopping Na loja de cash Que você gasta dinheiro de verdade Mesmo sendo um MMO Ele tem que ter as microtransações Isso aqui eu ainda não sei como é que funciona Quando eu descobrir eu falo pra vocês Aqui temos a skill tree A árvore de talentos Que muitos jogos hoje em dia adotam ela Aqui tem as spells E aqui são as passivas Ou o que você faz em combos Eu achei legal isso Que você compra spells pra usar nos combos Então não vai ter só esse combo aqui E só esse ataquezinho Ele tem combos especiais Bom, tá aparecendo aí na tela Mais tutorial Quero ver outros menus Comunidade Ah, grupo de grupo As amigas Lista de bloqueados O clã Dungeon Nesse jogo São instâncias O que que é isso? Ah sim Você pode fazer amizade com os NPCs Eu ainda não fiz com nenhum No meu outro personagem Eu tô jogando com uma maga Já tô quase pegando a segunda classe Eu posso fazer um vídeo depois com ela Na segunda classe Pra ver se é legal Então você faz amizade com os NPCs Eu ainda não sei como funciona Mas eu achei um sistema legal Aqui as quests Eu ainda não tenho nenhuma Eu devia estar explicando esses menus depois Mapa Nunca nem cheguei a usar esse mapa Mas tudo bem Ah, legal Mapa mundo Aqui tem ativements Um jogo com ativements Ativements é sempre bom Tem galera que gosta Então Eu não tenho certeza ainda De quantos tem 26 ativements gerais E mais 8 de eventos Então tem poucos ativements Por enquanto E aqui tá o menu Bom, acho que é isso Eu já gastei muita parte do vídeo falando Então agora vou mostrar como é a ação mesmo Vou pedir que vocês não liguem muito Por fato de Ter um delay Ter um pequeno delay Eu bato Os bichos levam dano um pouco depois Eu não ligo tanto pra isso Quando eu tô jogando Mas pode ter quem ligue Eu não me importo tanto Porque Porque eu acho o jogo divertido mesmo assim E eu tenho noção De que isso é um servidor global E a gente tá no Brasil Então é comum que a gente tenha Algum lag Bom, pra falar com os NPCs Você tem que mirar neles E esperar aparecer esse balão E você clica com o botão Bom, eu não vou me importar muito com quests Que eu quero só mostrar o gameplay mesmo Mais uma tela de loadin Depois da cena E eu vou pular a tela Bom, voltamos já E eu tô aqui na Numa das cidades Eu achei estranho que Quando você inicia o jogo O jogo é dividido em duas cidades principais Uma fica os Jogadores que são magos Que são os clérigos e as magas E na outra Que é essa aqui Ficam os arqueiros e os guerreiros Eu acredito que mais pra frente Dá pra juntar Mas eu ainda não cheguei lá Beleza Eu não tô Muito interessado na quest Eu só quero ir logo pra outra instance Pra mostrar mais do jogo Pra vocês Quem sabe matar um boss Quem sabe matar um boss ainda Nesse 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 vídeo Ah droga Eu acabei entrando no tutorial Bom, isso aqui dá Não prestar atenção Eu saí do tutorial Não prestar atenção no que eu tô fazendo Aqui fala que eu tenho que falar com Vigilante Steve Esse carinha Beleza O som do jogo ficou mais baixo Depois que eu desativei o Steam Não sei porquê Não me perguntem Mas eu não tenho como mexer no som agora Vou deixar do jeito que tá Por favor, não reclamem Agora eu tenho que fazer uma quest Numa floresta É bom que fica essa flechinha aqui em cima Que me mostra a direção De onde eu tenho que ir Aí Vamos pra uma instance, galera Uhul Olha, o cara de machado Quero machado também Aí Por que quando a gente vai entrar Numa parte de instance É tipo As cidades São globais Aparecem os outros jogadores Mas as outras Tipo Você vai fazer missões Você vai numa instância Que só fica você E quem tiver no seu grupo No caso eu vou sozinho Não preciso de grupo ainda Nem tenho certeza De quanto tempo passou Porque eu tô gravando Mesmo com as telas de Hum Mesmo com as telas De loadinga Aqui a gente escolhe Aqui chega as missões Você escolhe a dificuldade Aqui No início você só tem fácil E normal E aqui mostra uma Previsão de quanto de experiência Você vai ganhar Com certeza eu vou normal Quando o jogo tava em closed beta Parecia que tava muito Muito, muito fácil Mas agora Não dificultaram um pouquinho Tá um pouquinho mais difícil Não, minha quest é falar Com esse caboclo Que tá com medo aqui E aí cara Ah legal Eu tenho que matar os bichos Fala que eu tô em combate Ah não É porque eu tinha que Desativar o combate Aí as skills Beleza Vamos ver se eu consigo Falar com ele agora E tem isso aqui também Que é pra você se esquivar Na verdade eu uso pra ir pra frente Eu não sei porquê Porque não adianta de nada Beleza, beleza, beleza Eu não quero saber Ok Beleza Vamos terminar a instância Não quero pelo menos Chegar no boss E matar ele Pra vocês verem Vamos ver agora O que minha segunda skill faz Uou, gostei disso Eu não ligo muito pro lag Eu lembro que O Danilo tava reclamando disso Não é porque dá lag Ah Que diferença faz O jogo é muito bom Os gráficos são bons Tá, podia ser melhor Mas eu acho Os gráficos são legais Eu gosto desses gráficos Estilo anime Uou Tem comida que você pega Que dá dano E eu não prestei atenção nisso Ah é Nesse jogo Você tem poções sim Mas geralmente você mata Os monstros E deles caem em poções Caem comida Frutas E aí você Ali no meio da Da missão mesmo Você já recupera a vida Eu acho que eu já tô perto do boss Eu não sei se vai dar tempo De matar ele Mas eu espero que dê Falando de goblins Malditos Você aperta F Pra pegar os itens do chão Eu achei legal Que é É um botão que já tá perto Dos botões que você usa Pra se mover Não tem que ficar clicando Em item nem nada Eu achei que ia apertar F Se não me engano Você aperta Alt Pra aparecer os itens No chão O nome dos itens Deve ser É isso Eu apertei Alt E agora aparece aqui O nome dos itens Que estão no chão Isso facilita bastante Então Eu pretendo jogar Bastante esse jogo Se alguém aí Tem um computador bom E quiser jogar comigo É só falar comigo Que eu quero Achar um grupo Pra jogar em instance Comigo Que eu tô Meio solitário Eu gosto de jogar em grupo Não que eu vá gravar Tá É igual Age of Empires Eu vou Quando eu for gravar O próximo vídeo De Jalf em Paris Que eu prometi Que eu vou gravar Eu vou colocar Lá É O nome da Do meu usuário Eu não consegui mudar Ficou Magnetic 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 Batcher Se eu não me engano E eu não consegui mudar ainda Não sei nem se tem como Mas ficou lá Vai ficar daquele jeito Aí Chegamos no boss Isso por incrível Que pareça é um orc Aí Viu Uou Eu Tenho um dodge aqui Out Eu tô levando uma surra Do orc Out Eu nem levantei Cara Espero levantar Babaca E 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 Então Se alguém quiser jogar Aqui é só me chamar Se eu não me engano Eu tô Naquele segundo servidor Da lista O nome do meu personagem É Conrado Mesmo Que é um clérigo Eu nem tô jogando com ele direito Mas então Qualquer coisa É só me passar o nome do seu personagem E me chamar pra jogar A gente combina de criar personagem novo Por mim tudo bem Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se deu pra entender um pouquinho desse jogo Eu achei um jogo excelente Espero que vocês tenham gostado também E Eu vou só entregar essa quest aqui Na verdade eu acho que tem um baúzinho Cadê o baúzinho? Ali o baúzinho Pra abrir Ah é verdade Termina uma Uma instância Ele mostra aqui sua pontuação E seu ranking E O PI Passei de nível Aqui você tem escolhendo os baús Não dá pra saber o que tem dentro deles Mas quando tá em grupo Com certeza Cada um escolhe um E isso me lembra do Grand Chase E tinha isso no final Então cada um escolhe um baú E você acaba ganhando O item que tá dentro É legal que ele deixa você voltar pra fase E aí você pode Abrir os baús É só clicar com o botão esquerdo nele Que você abre Nesse caso caiu só um monte de item Um monte de dinheiro e um item Então beleza Vou conversar com esse carinha E entregar a quest Beleza, beleza, beleza Pra sair da instância Pra sair da dungeon Você aperta F12 E Você escolhe Se você vai pra entrada da instância Ou você vai pra cidade Eu vou ir pra cidade Eu vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Quem quiser jogar comigo É só me mandar uma mensagem aí Não fala no comentário É melhor você mandar uma mensagem pra mim E aí a gente combina Ou adiciona no Steam Sei lá A gente bate um papo E aí a gente joga junto É isso aí galera Um abraço Vamos Esperem o próximo vídeo Eu vou gravar hoje Talvez eu grave mais Terraria Ou Médica com o Fênix E a gente se vê na próxima Falou